Sejam todos bem-vindos ao canal Casa dos Vasos de Cimento Vamos fazer aqui hoje pessoal mais um lindo chá para vocês Mas vocês com certeza vão gostar Ao termo do vídeo, se você gostou Dê sempre o seu like, dê seu like Aperte o sininho para você não perder nenhuma novidade Daquilo que estamos fazendo aqui de novo Para vocês aí em nosso canal E já agradecemos a todos vocês inscritos em nosso canal A vocês que visualizem nossos vídeos Muito obrigado a todos vocês pessoal E pedimos a vocês que vocês possam estar compartilhando nosso trabalho com seus amigos E vocês aí, podem estar sempre deixando seu likezinho E o seu comentário para estar dando aquela força para o nosso canal Desde já agradecemos a todos vocês pessoal Por se fazerem isso Vocês vão estar dando aquela força Para que convenhamos continuar com o nosso trabalho Aqui pessoal, temos aqui esse molde assim aqui Que fizemos aqui para vocês aí Como vocês já sabem, tirei essa parte de cima Encher já ele pessoal Como não tem nenhum segredo para você encher É só encher e compactar bem Com pedaço de madeira Ou qualquer outro objeto que ele tiver ao seu alcance Para você achar melhor Isso fica sempre ao seu critério aí De você estar fazendo isso Esse procedimento Agora para tirar nosso molde Vamos estar utilizando aqui da forma bem simples Para vocês aí Ver que não tem nenhuma dificuldade para você fazer isso Basta um pouquinho de paciência Que a pessoa consegue Com a colher você vai fazer esse procedimento Mais uma vez Agradeço a todos vocês inscritos em nosso canal Você que ainda não é inscrito Não é inscrito Pode estar se inscrevendo E compartilhando com seus amigos Nosso trabalho aí Dando aquela força Para que possamos continuar com o nosso trabalho Aqui está nosso molde Essa bancadinha é um pouco improvisada Você pode estar fazendo aí Da forma que você vê que ela gira Pneu de bicicleta Melhor, uma calha de bicicleta Ou de moto Que é mais resistente Você pode estar Montando as suas engenhocas Assim, ó E fazendo seu trabalho Seu lindo jarro Esse defeitinho, pessoal Devido justamente ao nosso vaso Nosso molde, aliás Já está bem acabadinho Aqui vocês observam Os detalhes que vai ter esse jarro Estive observando Eu já vi um jarro Mas observei Eu vou fazer um E vou compartilhar Com meus amigos E aqui Resolvi fazer Este gabarito Você observa aí Como você pode estar fazendo E Vamos fazer ele Não Dessa altura Aqui todo Esse aqui é o primeiro Vou estar fazendo com ele E Vejam só Vou tirar agora o excesso Com o próprio gabarito E vamos ver Como que vai ser O modelo aí Do nosso jarro E vamos ver Vamos lá. 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 Vamos lá.